Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, querido. Que o tema de hoje é carnaval, né? Como é que você faz no carnaval? Como assim que eu faço? Assim, como é que você vai pra arrumar uma fantasia assim pra você? Que assim, difícil, deve ser, deve ser uma saia justa pra você arrumar uma fantasia de alguma coisa do seu porte, né? Não tem dificuldade nenhuma, não, querido. Me fantasio de várias coisas no carnaval. Não, várias coisas impossível, Marquinhos. Odalisca, por exemplo, você não pode sair. Vai ser odalisca? Quem disse que eu quero ser odalisca? Tá, tudo bem índio. Índio também não pode. Pode que eu posso. Gente, índio é um cara que sobe árvore, caça, faz... O índio é um cara magro, sarado. Você não pode fazer, você como? Eu posso ser um índio com problema genético. Ele come uma pera e engorda, entendeu? Facilidade, tem problema de metabolismo, de tireoide. Tem água no joelho. Mas aí você vai ter que chegar no baile com a sinopse da sua fantasia, né? Eu entrego sinopse pra galera entender. Explicando porque que você é baleia e tá de índio. Tô de índio, é. Tá, entendi. E carnaval, Carly, agora, como é que você faz? Gente, eu geneto sempre. É, 100 pessoas pra empurrar, né? Como é que faz? Ah, e com 100 pessoas, mas sai, ainda aí. Tá, e bebida, como é que você faz? Bebo, fico solto, alegre... Porque até pra encharcar isso tudo aí tem que ser uma bebida destilada braba, né? Tem que ser pra dar um baque logo, né? É, mas fico soltinho e me divirto no carnaval. Aí como é que você faz pra pegar neguinho assim? Como assim pegar neguinho? Ah, no Galagay. Galagay, para com isso, vai pro palco. Ah, lembrei que você pode ser. Rei Momo. Ah, que que é, Hugo? Vai ficar com essa cara de bunda agora? Tô achando uma merda essa fantasia aqui. Por quê, cara? Tô com calor, pô. Pô, tá com calor agora, cara. Quando chegar no inverno essa fantasia vai ser maravilhosa. Essa fantasia é uma fantasia que dá pro ano inteiro. Agora, por exemplo, é carnaval. Qual é a próxima data importante? Vamos lá, pra você ficar feliz. Festa Junina. Festa Junina é maravilhoso, né? Com essa roupa que você tá, né? Com essa Lampião. Lampião é maravilhoso, festa Junina. Lampião é nordestino, entendeu? Qualquer lugar você vai entender isso. Depois da porra de Junina tem o quê? Meu aniversário. Aniversário é o quê? Qual é o do mês? Outubro. É que é Halloween, cara. Halloween com Lampião, maravilhoso. Tudo a ver. Só que só no Brasil que tem esse negócio de fazer bruxa, nos Estados Unidos é qualquer merda. Depois do... Natal, Réveillon. Natal você pode ir de Lampião. Aqui ó, vermelho. Tem tudo a ver com Natal. Entendeu? Depois é o quê? Réveillon. Réveillon você pode usar a mesma roupa. Réveillon é branco, cara. Quem disse isso, cara? Isso não existe, Hugo. Tô com calor. Você chegar de Lampião no meio do Réveillon é maravilhoso. Então por que você não tá de Lampião? Eu não tô de Lampião, eu tô de outra coisa. Eu tô de você. Tô de Hugo. Que? É, tô de você aqui ó. Ó, ó, ó. Cuidado. Marcelina, minha filha, esses dias queria ir pra um baile aí de carnaval, queria ir de coelhinha. Falei, minha filha, coelhinha pra você não é coelhinha, porque você tá imenso de gorda. O cinto dela, o cinto que eu comprei pra ela, todos que ela teve, não cabe mais nela. Outro dia eu tinha que botar um bambolê nela pra segurar a roupa dela. Eu falei, você não pode sair de coelhinha, tá? Que nego não vai entender que você é coelhinha. Eu que sou mãe, eu tenho obrigação de fazê-la entender isso. Entendeu? Falei, você tem que fazer uma coelha, uma coelhaça. Outra coisa, uma coelhaçaraça-saça. Aí sim, viciada em... Viciada em... Meu nome é aqui, o cenoura. Entendeu? Você bota na sinope que você é uma coelha, entendeu? Que é viciada e senta em tacar cheddar em cima da cenoura. Aí já começa a vir uma coisa aí. Senão o nego vai achar que você é urso. Vai te confundir com o urso. Juliano também. Outro dia eu falei, falei, meu filho, fazer fantasia pra você. Ele já não quer nem que eu faça. Porque eu tenho problema com ele desde que ele nasceu. Porque quando ele era criança, primeiro carnaval que teve, eu fiz a fantasia linda de Visconde e Sabo Godes. Ele quis ser Emília. Eu falei, você não vai de Emília. Vou te dar uma coça, mas você não vai de Emília. Ele quis de Emília. Eu falei, meu filho, é tudo com artigo O. Esquece o A. Não tem Emília, dona Benta, narizinho, nada disso. Falei pensando, quer ser o Pedrinho então? Tentei trazer. Quer ser saci? Mamãe, pinta você. Quer de saci? Rabicó? Quer alguma coisa? Ele queria a tal de Emília. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu tenho o que fazer, gente. Agora a minha função, a minha obrigação como mãe é tentar entender. Marcelinha de Coelhinha não tem como. Ela falou que se eu encheu o saco dela, vai sair de Índia. Pô, tira, nua. Só pra me infernizar a minha vida. Eu falei, problema é seu. Pelo menos a Índia verdadeira, que já amamentou a tribo inteira, pelo menos ela já pode ser. Eu sei que o Pedrinho tá aqui embaixo, que ela é imensa. Gente, existe toda uma pesquisa antropológica sobre o carnaval, né? O uso das máscaras, né? Tudo tem um porquê, tem uma história, né? Os blocos, a coisa dos blocos. Por que as pessoas se fantasiam no carnaval? Mas aqui a gente não vai falar nada sobre isso. Aqui a gente vai falar do ponto de vista do usuário mesmo, da pessoa que frequenta o carnaval, que usa o carnaval. Coisa mais básica mesmo, né? Mais superficial mesmo. Carnaval, eu adoro carnaval. Sempre perguntam assim, você gosta de carnaval? Eu falo, eu adoro carnaval. Porque carnaval as pessoas perdem completamente o critério, né? É aquela bebedeira geral, é todo mundo pega todo mundo, eu acabo me dando bem. É um momento da minha vida que eu fico bem focada. Eu não perco a atenção de jeito nenhum. Carnaval não posso nem beber. Eu fico quietinho, já pra dar o bote. Que no meio daquele bolo ali, eu acabo de dar um estalinho ou outro, eu consigo, né? Eu gosto muito de ir de máscara, eu gosto de me mascarar. Aí eu dou o bote antes de ser de mascarado. Eu gosto muito de botar assim, por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara que eu gosto, com essa cor aqui. Eu gosto de botar, eu gosto de botar uma máscara mais assim, de repente trazer um prata pro meu rosto. Combina com meu dente. Eu gosto muito desse azul também, adoro. Eu gosto, eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles. Eles se espirram, não me veem muito. Eu tenho várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Que essa daqui me impede de chegar no cara. Então essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, carnaval é difícil se dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval eu não bebo, não. Se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então eu não bebo, não. Mas eu gosto. Eu gosto de aquela música assim, ó. Ó. Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem mais fantasia da nossa cabeça também, né? Que a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É o quê? A festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra um gano de amor no meio do carnaval, você fala, peraí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval, pra mim, é o seguinte. Trabalho com duas frases. Salve-se quem puder, entendeu? E foi dada a largada, entendeu? Pra mim é o seguinte. Eu fico paradinha aqui na minha, eu fico o quê? Com a cervejinha na mão e a outra liberada pra quando passar a mulherzinha, ó. Dá uma chave de pescoço, pega, agarra e beija na boca, velho. Beija a força se ela não quiser, entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu. Não é mulher, velho. Essa porra aqui eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então, com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo um romancezinho. Romancezinho. Quatro dias de carnaval, velho. Vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra. Taca confetezinho outro, velho. Não fode, não. Porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás. Porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou. Entendeu? Porque é isso que eu faço. É um beijo, duas no máximo. Eu fico de três, quatro beijinhos, mano. Não fico, porra. Não fico mesmo. Carnaval é a quantidade. Entendeu? É qualidade, não. Tem um negócio de qualidade. Carnaval é a quantidade, meu. Quanto mais mulher, melhor. Porque mulher é tudo igual. Entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, lavar, transa. Porra, tem peito. É isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso. A ruiva, a morena. Todas tem. A preta, a branca. Qualquer merda. Entendeu? Eu gosto de pegar mulher. Não interessa o estilo, o jeito. Fica boa. Entendeu? E se for muito baranga, eu pego. Se não for baranga, eu pego também. Eu pego de qualquer jeito, meu irmão. Tem boca, eu pego. Tá falando, eu pego. Geralmente, eu não deixo nem falar, meu irmão. Eu beijo. Quando acaba de beijar, eu falo, vaza. Entendeu? Eu mando a mulher vazar. Entendeu? Você já arrumou um amor em algum carnaval? Já. Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio, não dá, né, gente? Foi no início. Puta! Aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro Zará, ele termina o namoro. Então eu prefiro dar uma acampada. Então eu quero acampamento só vocês dois, né? É, dá uma fugida. É. A pessoa que não tá namorando não dá pra descansar, amor. Descansa depois que casou. Entendeu? Não dá pra ficar carnaval em casa descansando. Eu queria entender quem foi que inventou que carnaval é maneiro. Carnaval pra mim não é maneiro, cara. É um direito que eu tenho. As pessoas inventam. Alguém lá atrás se divertiu com carnaval, contou pra todo mundo e agora ficou nisso. Entendeu? Nego acha que carnaval tem que ser maneiro. Aí meses antes do carnaval já começa aquela perguntinha que me irrita. O que você vai fazer carnaval? Eu não sei, cara. Não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Às vezes eu não tenho vontade de fazer nada. Tenho vontade de subir pra uma serra. Deixa eu ouvir um jazz. E aí? Ler um livro? Fazer outra coisa? E aí? Mas não vou fazer. Não vou falar que eu vou fazer isso. Vou ficar quieto. Vou ter que mentir. Entendeu? Porque senão eu sou desrespeitado. Entendeu? Parece que eu sou um ET. Eu sou outra coisa. Entendeu? Um alienígena. E eu não sou. Entendeu? É o direito que eu tenho. Não tô afim dessa bagunça. Essa bagunça que fica na rua. Esse é massacre de felicidade. Todo mundo andando na rua se beijando. Assalto correndo solto. Banheiro público. Uma bagunça. Uma multidão. Entendeu? Porradaria. Da televisão eu já fico com taquicardia. Eu não vou pra rua. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto dessa palhaçada de carnaval. Não gosto. Entendeu? Aí eu passo o carnaval sozinho. Eu desligo tudo. Um dia do carnaval eu desligo tudo. Celular. Eu desligo computador. Desligo tudo. Eu fico sem. O nego não consegue me contar que tá e não consegue. Entendeu? Eu sumo do planeta. Entendeu? E quando acaba o carnaval você acha que acabou? Não. Depois o nego fica meses. Depois o carnaval vai perguntando o que você fez. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mentir. Eu falo que eu fui pra Floripa. Que eu fui pra Salvador. Que eu me joguei no meio daquela palhaçada. Eu falo. Eu invento. Por quê? Pra poder ser respeitado como ser humano. Entendeu? Porque esse não é o negócio que eu sou o quê? Acho que eu sou nerd. Entendeu? E eu sou, cara. E daí, cara? Eu sou nerd. Mas eu quero ser respeitado como se eu não fosse nerd. Como se eu fosse um ser humano normal, comum. É isso. Acabou.